Aqui é o nosso território, o Chocain, o Chocain conglui. Eu te esperei a semana inteira aqui, viu? Semana inteira eu olhava na estrada vestidinha, até ontem esperava você. Então tu vai lá dizer pra eles ali, o pessoal ali, vai lá dizer pra eles ali, a tua amiga ali que é chefe daqui, diga pra ela, nós vamos ficar aqui, não quer que ninguém venha comandar. Hoje só porque a chefe daqui veio e tu veio junto com ela, não. Se você tem obrigação, tu é FUNAI, tu tem obrigação de cuidar do Zine, então você era pra vir mais vezes daqui. Jovemberg, rei to, rei to, rom, tonvela, rei to, rei to, rom. Tô, chefe aqui, rei to, rom. Vocês vão fazer alguma educação agora já? Depois? É só que tem um pouco mais aqui da trácea, sol só o francês que eu quero te que me acompanha ali. Bom dia, eu sou oficial de justiça, então, como eu vim no comprimento da hora, eu tenho que participar também, conversar, mas a gente pode fazer nós dois aqui também, um pouco. Aqui é só para garantir a segurança, ninguém vai puxar a arma aqui. Aqui é que saiu o nosso bisavô, tataravô, sabe, morreram aqui. Aqui está o sangue do nosso antepassado, nosso bisavô, tataravô, permaneceram aqui. Aqui é a terra deles. Aqui eles foram massacrados, foram matados, sabe, e uma parte foi para Santa Catarina. E hoje nós estamos adquirindo aquilo que é nosso. Nós não estamos roubando de ninguém, nós não estamos invadindo o território de ninguém. É nosso, aqui é nosso, e aqui nós vamos permanecer. A princípio, isso daqui é uma decisão judicial, eu não discuto, eu cumpro. A intimação, ela vai ser feita assinando ou não. A princípio, o que fazer? A minha pergunta, a senhora é a responsável aqui, é a mais velha? Ó, e já no cujo também, toque canhá, mano. Ela me entende. O pai dela nasceu aqui, sabe, e ela é a filha daquele que nasceu aqui, a mais velha de todas. Hoje ele não existe, mas ela vai permanecer. Porque tem o seu vechá, tem o seu banho, copacã, que tiveram aqui. Correio. Eles nasceram aqui. Mas aqui é importante, da proibição de ingresso de indígenas ou grupos sem autorização do ICMBio no local da Flona. Então vocês estão sendo expressamente intimados aqui dessa proibição. A princípio, a ordem judicial determina que vocês fiquem proibidos de ingressar da cerca para lá, nos limites da Flona. Lembrando que a entrada ali, também, embora não esteja cercada ali, né, a cerca era da Flona também. A questão da manutenção de multa diária, no caso do descumprimento dessa medida, que foi estipulada em 500 reais por dia, que já está sendo aplicada e poderá ser aumentada se permanecer esse descumprimento. E também intimado da informação de que o Sindicato Rural de São Francisco de Paula se dispõe a realizar o transporte para o município de Ibirama, Santa Catarina, se vocês assim desejarem. Então, ainda que vocês se recusem a assinar, vai ficar a cópia para ter ciência. Por que vocês estão conseguindo fazer isso? Porque essa madeira dá unidade. Vamos levar? Vamos levar dentro? Não, não, não. Pode desacumularem. Ainda está fora de descarte, né? Vocês não pretendem voltar, né? É uma pergunta, não, né? Tá. Então tá, obrigado então, tenha um bom dia aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem